Fala galera, aqui é o Venni, no vídeo de hoje eu não vou enrolar muito porque eu vou trazer muita novidade da atualização pra vocês E também eu tô meio atrasado porque o servidor avançado, como sempre, eles liberaram o download e o código ainda pra colocar também Depois de muito tempo, então acabou que demorou um pouco, mas eu vou mostrar aí bastante novidades pra vocês, tá? Já vou começar com o perfil, galera, as interfaces mudaram e você pode editar seu perfil aí do jeito que você quer, tá? Tem uma parte ali pra você editar, tem como colocar seu nome, seu idioma, gênero, ranqueada, dias em atividade, tempo em atividade, modo e a sua assinatura Você pode escrever o que você quiser aí na sua assinatura, qualquer coisa mesmo, você pode escrever Tem algumas palavras talvez proibidas, mas você pode deixar aí a sua assinatura Aí tem também, tem o estilo de batalha, estilo social, pra quando a pessoa entrar no seu perfil ver o que você gosta de fazer e como você é Então aí é pra isso que tá esse novo perfil, pra ser mais social, eu acho Tudo aí mudou, galera, tem a galeria, tem a prévia aí das suas vitórias no modo clássico e no contra squad e o seu histórico de partidas Ficou bem legal aí essas novas interfaces Chegou os novos personagens e um deles é o Shiro, ele é de parceria, galera, e o nome dele é Shiro, né? Não Shiro, como tava lá nos arquivos do jogo, mas tá aí, galera, os dois novos personagens E a habilidade do Shiro, é claro, tá? A habilidade dele eu já falei pra vocês, que é Ao ser atingido por um inimigo com até 50 metros, o atirador será marcado por 3 segundos Marcação visível apenas para o jogador E o primeiro tiro que você dá contra os inimigos marcados tem 10% de penetração aí no colete a mais, tá? Não vai dar pra ficar testando ele aqui porque tem mais novidades pra trazer Mas se vocês quiserem que eu mostre aí as habilidades, é dos dois, tá? E agora tem outro personagem misterioso, galera, sim, mais um personagem misterioso Tô cansado disso, de não ficar vendo os personagens O Shiro, ele é de parceria, porém não revelou a parceria, só mostrou o personagem E esse novo personagem misterioso é o Superstar, né, que eu tinha falado pra vocês A habilidade dele é assim, ó Dispara uma onda sônica para frente, causando 5 de dano em paredes de gel dentro de 20 metros Tempo de recarga, 65 segundos E cada parede de gel atingida resultará em um aumento na velocidade de cura a partir de 2 pontos Efeito de recuperação não acumulativo Bom, tá bem, bem confusa essa habilidade E galera, não é 5 de dano não, é 5 paredes de gel, tá? Então ele vai dar dano em 5 paredes de gel dentro de 20 metros Não sei se essa habilidade vai ser boa, galera, eu testei aí Só que tem que ser na parede de gel, é claro Comenta aí o que vocês acharam dessa habilidade E eu vou talvez testar aí pra vocês depois porque fica meio confuso só de ler O novo pet se chama Draquinho, olha como que é esse novo pet, galera Eu esperava outra coisa, tá? Eu esperava... Eu tinha imaginado, tipo, um dragão igual aquele que tá na skin da K Então aí eu achei que seria mais ou menos aquele estilo, assim, o dragão Mas não, é um dragão estilo fofo, digamos assim Então aí tem skin também dele, ó Tem o Draquinho congelante Eles só fazem isso agora Só fazem skin de fogo nos pets e skin de gelo neles, não sei porquê E tem aí a habilidade dele, Ficando Dragão Vamos ver o nível máximo dessa habilidade, vou falar aí pra vocês O dono é capaz de encontrar até 4 inimigos que estejam usando kits médicos Em um raio de 30 metros e dura 5 segundos, tá? Então você vai encontrar até 5... No nível máximo, é claro Você vai encontrar até 5 inimigos que estão usando o kit médico, galera Imagino que a habilidade se ative sozinha, sabe? Então você vai encontrar, sim Ele vai encontrar do nada Não é na hora que você quiser Igual as habilidades ativas, eu imagino Novo tipo de royale, galera Novo, entre aspas Porque é igualzinho o caça aos prêmios Só que em formato de royale, galera Então é tipo como se fosse uma roleta Mas é igualzinho o caça aos prêmios Você tem que gastar uma certa quantidade de diamantes E tem que conseguir 5 tokens pra pegar o item principal Aí tem a mochila também Que você pode trocar por item Por giros grátis Então é tipo a mesma coisa, galera Mas é claro Quando vier esse royale lendário Não vai ser com essas skins, tá? Esse daí eles só colocaram por Por não mostrar o que vai ser realmente, tá? Não vai ter essa Prancha do passe Samurais demoníacos Ou qualquer outro desses itens, tá? É só por demonstração mesmo No servidor avançado Provavelmente vai ser com a skin evolutiva de cobra, galera Falando nisso Olha a ilha de início, galera Ficou muito top essa ilha de início É tipo um ringue assim de luta Aí você joga os focos de artifício E aparentemente vai ter uma parceria com cobra, né? Acabei de falar da cobra, então Eu não sei quem é esse cobra aí Que tá fazendo a parceria Mas tem uma música aí na ilha de início Talvez seja com... Talvez um cantor, não sei Mas eu não vou mostrar Porque talvez tenha direitos autorais, né? Novo sistema de dupla dinâmica, galera Aparentemente vai ter skins de graça, tá? Tem alguns benefícios quando você tem uma dupla dinâmica, galera É como se fosse um sistema de relacionamento, tá? Então aí tem algumas informações Não vou ler pra vocês Mas vou tentar explicar aqui Basicamente você vai ter um pacto de ouro, tá? Você tem que ter esse pacto de ouro No caso aí no servidor avançado Tá na loja ele, né? Mas eu imagino que a gente consiga em eventos Ou alguma outra coisa assim Aí você faz esse pacto com uma pessoa E ela tem que aceitar dentro de 8 horas Aí se ela não aceitar O pacto de ouro volta pra você E você pede pra outra pessoa, entendeu? Então você vai ter que escolher uma pessoa E essa pessoa tem que te escolher também, né? Ela não adianta de nada você pedir E ela não aceitar, é claro Então ela tem que aceitar dentro de 8 horas Se ela não aceitar ou rejeitar Aí o pacto volta pra você E você pede pra outra E aí vocês dois juntos vão ter aí Vão ganhar emblemas, tá? Emblemas de amizade Que com esses emblemas vocês vão conseguir Prêmios, tá? Prêmios não, recompensas, sabe? Recompensas especiais com esses emblemas de amizade E caso você não queira mais ficar com essa pessoa Você vai perder todo o progresso que tinha com ela Vai voltar os emblemas aí do zero Vai ser apagado aí totalmente Então pensa bem em quem que você vai escolher É, não vou ficar falando muito aqui sobre isso Mas é, esse daí é o novo sistema aí de relacionamento A ilha de treinamento mudou aí galera Por completo Falei pra vocês que eles iam fazer mudanças na ilha de treinamento E tem algumas novidades dentro dela, tá? Tem a nova arma Que eu já mostro aí pra vocês também Ela é uma arma muito boa Tem um novo bot aí que você pode testar ele É muito legal esse bot Porque você pode colocar um capacete Você pode colocar um colete nesse bot Você pode deixar ele sem colete também Ou capacete Então, pra você testar mesmo como seria no inimigo, tá? E essa doze é muito boa galera A Mag-7, né? O Mag-7 Ela tem oito balas galera Ela é muito boa De corpo a corpo é claro, né? De longe ela não consegue atirar de longe essa arma, tá? Ali ó, como vocês viram Eu coloquei colete, capacete aí no bot Ficou bem legal galera Ficou bem legal Gostei aí dessa parte de treinar Tem um novo treinamento de gelo também galera Lá dentro você pode entrar nesse treinamento de gelo E aí você pode treinar o gelo, né? Eu não tinha entendido de primeira Aí eu entrei nessa zona vermelha Que não era pra entrar aqui e tirar dano, né? Aí eu não tava entendendo nada Aí depois que eu percebi como que era Que funcionava, tá? Aí fica uma mini torreta aí Atirando em você E você tem que Proteger com o gelo, tá? Aí eu acabei perdendo Porque eu tava fora da zona Tem que ficar dentro do quadrado aí Porque senão Você morre E aí você vai protegendo essa mini torreta E ela vai mudando de lugar E aí Pra Pra aumentar a sua rapidez, né? Sua agilidade aí no gelo Que eu tô precisando também, né? Eu fiz um teste rápido aí Mas Tô precisando O rolê também mudou, galera Tem aí Bastante coisa nova Tem uma praia lá também É tipo um parque de diversões, né? Ela tem um moinho ali atrás Ficou bem legal galera Eu gostei Tem novas conchas também Que você Quando você tá lá treinando Você consegue, né? E aí você vem lá e troca Tem um dado Um martelo Tem outras mudanças também aí Na ilha de treinamento Mostrei pouca coisa Aí ó A zona de combate É praticamente a mesma Porém tá reformulado, né? Como vocês podem ver Ainda é o mesmo lugar Só que é como se estivesse Num parque de diversões, sabe? Mas é o mesmo lugar De qualquer jeito, galera Então O que vocês acharam aí Dessa nova ilha de treinamento? Só achei que ela precisa ser Um pouco otimizada Ela tava muito pesada aí Pra mim Ou sei lá Talvez eu tava bugado Eu não sei Porque é servidor avançado também, né? Servidor avançado Acaba sendo mais bugado Mesmo que O servidor normal Adicionaram algumas Configurações novas também Galera Mas não é nada Muito importante, tá? É só algumas coisas a mais Que eles resolveram adicionar E O que eu queria mostrar Mesmo pra vocês, galera É sobre Os gráficos, galera Tem aí agora Novos tipos de gráficos Tem o brilho O vidro E o água Que você só consegue Nas melhores resoluções Se você deixar aí No No suave Eu acho que No padrão Acho que você não consegue também É só no ultra mesmo E Outra coisa legal também É que você pode deixar No suave E no alto FPS Olha que legal Mas o jogo Te avisa Que se você fazer isso Pode dar lentidão Aí no jogo, tá? Então pode atrapalhar também Se você Fazer isso, tá? Mas Essas aí São as mudanças gráficas E eu vou testar depois Pra vocês verem Como que vai ficar Cada Cada mudança, né? Cada gráfico Diferente Achei interessante Então Era isso, galera Não era Otimização do jogo Mas sim Melhorias de gráficos Tem muito mais novidades Pra mostrar ainda pra vocês Mas já tá um pouco tarde Então eu tenho que postar Esse vídeo logo Infelizmente Foi por causa Da Garena Ter demorado de novo Galera Pra trazer o servidor avançado Principalmente com o código Que deu muito problema Então Tive que mostrar Essas novidades pra vocês, tá? Tem uma nova parte também De adicionar novos amigos, tá? Você pode colocar o idioma dele Pode colocar qual o horário Que ele joga mais O modo Que ele joga mais também O gênero dele Então é a mesma coisa Que tem no seu perfil Aí você pode procurar Perfis que você deseja encontrar, sabe? Então achei interessante também isso E tem muito mais novidade Como eu falei pra vocês Espero que vocês tenham gostado Dessas novidades pelo menos Se você gostou Já vai deixar aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece De ativar o sino De notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal Lembrando a vocês Que daqui nos próximos dias Provavelmente Já vai ter vazamentos Da atualização Então fiquem aí preparados Mas agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo